Grande, galera! E aí, Alan? Beleza, velho? Ah, é você, Mike! Nossa senhora! Ressurgiu, mano? Ressurgimos da cinza como uma fênix, né, velho? Olha só, olha só. Olha aí, hein, galera? Oh, e essa luvinha branca, hein, mano? Curtiu, né, velho? É porque eu tava assim, né, com as mãos assim, com um pouco de alergia, né, velho? Eu coloquei uma luvinha. Entra aí, velho, entra aí. Beleza, velho. Olha só, gente. Curtiu meu carro, velho? Curtiu meu carro? Carrão, hein, velho? Olha. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Eu paguei caro nesse carro, hein, velho? Fica esperto, tipo... É o carro que saiu com a última DLC, né, Alan? Olha só o lançamento. Ah, com certeza, né, velho? É um áudio, né? É um áudio, assim, né? É, inclusive a gente tava conversando aqui, né, tipo... Pré-vídeo, né, Alan? Pré-vídeo, bastidores, né, velho? Bastidores. Sim, estávamos conversando muito, né? Estávamos conversando, assim, né, que... É bem possível que sejam vídeos de GTA mais humildes, né, velho? Ah, é, galera, pois é. Não, deixa eu contar, ó. Tinha um negócio aí de conta milionária, galera? A galera sabe, né? Eu acho que quem tá ligado aí nos news do GTA, né? Nas news, né? Mas a Rockstar tá batendo na porta de todo mundo, tipo... Batendo na porta, tipo, ô, o que você tá fazendo, velho? E aí, tipo, galera, a gente tá mais humildão, assim, né? É, tipo, carros grátis, carros, assim, né, de 8 mil, 10 mil, carros pegados na rua, né, velho? Ah, mas o que importa é a intenção, né, velho? A intenção é a que vale, né, velho? A intenção é a que vale. Uau, tem uma galerinha aí na sessão pra nós caçar, hein, velho? Só isso que eu te digo, hein? Nossa, tem um que tá vindo atrás dele. Quem que é esse aqui, ó? Doutor Clássico tá seguindo a gente, mano. Nossa, o cara tá seguindo, eu não acredito, velho. Não acredito que ele tá seguindo a gente, velho. Não é chave, velho. Ó, pera aí que eu quero marcar um lugar que eu tive a ideia hoje e você falou, pô, mas você vai inovar, hein, velho? Vai pro mapa ou vá? Tipo, eu pensei, né, a gente vai inovar, né, velho? Com certeza, a gente precisa inovar, até porque, né, galera, estamos aqui... A gente vai inovar, né? Deixa eu ver. Sem muita grana no GTA, sem poder... Épocas de vacas magras, né, velho? É, velho, carrinhos assim bons, mas de rua, né? Não, não é aqui. Eu tô perdido, hein, velho? Desculpa, mas eu tô perdido, hein? É aqui? Eita, pô, que isso? Tem um maluco vindo, velho? Olha o bicho vindo, gente. Ah, velho, mata tudo, velho. Tem um carro seguindo a gente, Mike. Meu Deus. Nossa, olha os caras, velho. Que isso, velho? Que isso, velho? Os caras são todos agressivão, mano. Eu tava brincando quando falei que ia caçar, velho. Nós aqui com o carrinho conversível. Eita, porra, velho. Com o carrinho conversível, os caras com o Monster Truck ali, velho. Monster Truck. É, eu tô ligado. Mata ele, velho. É, eu tô ligado, você é o Monster Truck ali, velho, mãe. Ó, entendeu? Ô, louco, você matou o cara, velho. Caraca. Ih, agora a treta tá instaurada, hein, velho. Eu destruí um veículo pessoal, bater x1, os caras tão insano, velho. Nossa, os caras querem bater x1. Frango, ó, louco. Gosto, gosto. Que isso, hein, velho. Os caras tão muito insano, velho. Esses caras aí, velho. É bom, velho. Eu gosto de um franguinho, velho. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Ah, eu gosto de franguinho frito, velho. Frango cozido, assim, eu não curto muito. Ah, você não curte o frango cozido? É, já tá enojando. Não, não. Ah, você gosta de frango cozido, velho. Aquela pelinha, aquele corinho, né, gente? Ah, sai fora, velho. Olha lá, fora que aquela pelinha... Eita, pô. Fora que aquela pelinha não faz bem pra saúde, hein, galera. Quem for comer um franguinho, tira aquela... Tô falando pra você, ó. Tira essa... E nada de... Nada de comprar frango frito só pra comer aquela pelinha. Ui? Não, mas no frango frito a pelinha é boa, velho. Crocantinha, mas... Ah, mas não pode, né, velho. Me escuta, velho. Me escuta, eu tô pensando assim, né, na saúde dos nossos inscritos, né, velho. E o que é bom comer? Então fala pra nós aí. Olha, é bom comer um peixinho, né, velho. Um peixinho saudável, assim, ó, com um molho shoyu, assim, né. Você gosta do... Daquele peixe lá, velho, que é... Cavalo? Peixe cavalo? Não, ou... Não. Não gosto, velho. Tipo assim, né. Ah, não paro, velho. O cara... O cara, assim, né, é mó gris... Peixe estranhão. Não, pior que é estranhão, né. Quem aí tem... Gosta de pescar, ou os pais gostam de pescar, sabe que o pacão é um peixe estranhão, né. Já falou, né, velho. Biota ainda, velho. Nossa, velho. Ô, velho, MC Biota tá vindo aí, hein, Mike. Olha só, hein. Ô, Mike, vamos pensar numa estratégia de fuga desses caras, velho. Estratégia de fuga? Eu... Eu sei, velho. Eu... Eu... Ai, caralho. Pô, mas eu tô ruim de volante aqui, velho. Olha a frente do carro, velho. Mike, eu já sei o que a gente vai fazer. Você consegue ligar pro Lester e pedir vista grossa? Vista grossa, velho. Putz, pior que não sei se eu consigo, hein. Ah, mas consegue sim. Que isso? Não sei, velho. Será? É o seguinte, velho. Vai em direção ao Zancudo, a gente vai pedir vista grossa e entrar lá dentro. Ah, mas com certeza, né, velho. Eu quero que o cara vim caçar a gente lá dentro do Zancudo, velho. E a gente vai entrar naquela torre, sabe a torre? A torre, né, velho. Torre do Zancudo, velho. Vai ficar lá em cima. Viu, mas é só você pedir vista grossa, acho que vale pra mim, não vale? Não, mas aí se você descer do carro, já era. Ah, verdade. A gente já passou? Não, né? Tamo longe, velho. Não pode ir, pode ir. Eu tô perdido, é a minha volta ao GTA, velho. Dá um desconto aí, velho. O cara tá achando que eu sou o nerdão que tá jogando todo dia, né, velho. Inclusive, ó, galera, o Mike sem chapéu, ó, ele é uma pessoa normal. Não tem nada de mais. Não, sai fora, velho. Sai fora. Inclusive, hein. Você gostou da minha jaqueta, velho? Ganhei da Grat. Eu gostei, velho. Eu gostei. Achei ela bem estilada. Parece a jaqueta da Ferrari, velho. Bem top, hein. Ferrari paga nóis, né, velho. Inclusive, o Alan tava comentando, né, tipo, se esse vídeo não tiver quantos likes, né? Como é que é a história, ó? Conta pra nós, velho. Não, ó, no canal do Mike, galera, se esse vídeo aí chegar a 400 likes. Ô, louco, como assim 400? Nossa, o cara me zoou. O Mike, ele vai continuar com a GTA, gente. Mentira, galera. Vamos apoiar o... Vamos apoiar o likezinho aqui, ó. Sem olhar pra tela, né? Ó, ó, ó. Na verdade, eu tava olhando pra tela, né? Após matar... O que ele falou, velho? Lê ali. Eu não entendi. Eu estou ocupado fugindo da polícia. Ele falou alguma coisa, ali. Após matarmos, vocês vão umas corridas novas? Ah, mas com certeza. Ele quer ir corridinha, velho. É o tal do Netão. Com certeza. Foi. Uh! Vou te rodeir. Faz vista grossa, Mike, antes de pular ou... É mesmo, velho. Calma, calma. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Vou te rodeir. Ih, eu não tenho contato do Lester, né, agora, velho. Ah, como não tem, velho? Para de ser vacilo. Te passei o número aqui, ó. 916166. Tá, calma aí. Boa. Cadê, 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 velho? Cadê? Localizar barco? Indiscutível por quê, Lester? Não. É porque... Não, é. Calma aí. Eu vou remover o nível de procurado. Boa, velho. Boa. Agora vai dar. Lester. Os caras estão vindo, velho. Vai, vai, vai. Volta. Ai, tá, pô. Deixa eu ver. Contato. Lester, 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 vacilo. Vai, agora já dá, hein? Agora dá? Agora dá. Eu vou deixar para ativar a hora que estiver pulando lá, velho. Eu também. Eu acho que... Faz o seguinte, velho. 5 mil, velho. Ah, não. A gente falou que ia ser época de vacas magras e é 5 mil os troços. Vai, vai. Eu peço, velho. Fui. Pedi, pedi, pedi. Tem que acertar de primeiro, hein, velho. Ah, não. Tem visto horrível. A vista grossa para mim, velho. Fui, velho. Eu entrei. Tá, tá, tá. Entra lá. Vai lá do lado da torre agora. Tô indo, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Será que o plano maligno não vai dar certo? E se a gente pegasse um helicóptero ou um avião, velho? Nossa senhora. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos caçar eles, velho. Helicóptero, velho? Aqui, ó. Esses aqui, ó. Ah, eu peguei quatro estrelas, velho. Ah, não é possível. Eu me ferrei. Você ferrou, velho. Esse Mike me traiu, hein, galera. Não, sai fora, velho. Ó, vou até usar o controle agora, porque é boladão, né, velho. Também, velho. Eu também vou pegar. Então eu pego você, velho. Calma aí. Vê onde que você tá aí. Calma aí. Eu tô no mapa, velho. Eu tô no mapa. Então tinha karma, velho. Tinha karma. Cadê os caras? Eu não tô vendo ninguém. Não tô vendo ninguém. Quem é esse aqui? É você? Sou eu, sou eu. Aqui, ó. Mirado aqui, ó. Ah, você foi mal. Ah, tô descendo, velho. Calma. Vamos caçar eles, velho. Bora, bora. Ih, mas tem dois minutos de vista grossa só, hein. Agora é GG, velho, velho. Dá pra você atirar, né? Uh, caraca. Caraca, esses Mike. Entra, velho. Boa. Ó, os caras tão se matando, velho. Marca aí onde que eles tão. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu marcar aqui onde que eles tão. Deixa eu tirar a marcação, boa. Pode marcar. Ah, a gente ia ficar esperando eles até o resto da vida, né. Eles tão lá do outro lado, né? Vem primeira pessoa. Grande Mike piloto tão, hein, galera. É isso. Primeira pessoa? Vem primeira pessoa, velho. Eu já vou treinando pro Battlefield 1, né? É mentira, no Battlefield 1 não tem helicóptero. Mike, você tá em primeira pessoa? Eu tô, velho. Olha pro meu lado aqui. Ah, sai fora, velho. Para de fazer coisa feia aí, velho. Mostra o polegar aí pra galera dar o like, né, velho. Olha só. Ah, pode ser, né? O polegar vermelho, né? Polegar vermelho? Eu tô indo certo ou não? Tá, tô indo certo. Tá, temos um minuto de vista grossa, hein, velho. Um minuto? Um minuto. Caraca, é só isso? Pode atirar avontes, hein, velho. Pode atirar avontes. Míssel não guiado. Beleza. Nossa senhora, que isso? Levanta, levanta. Nossa, eu achei que ia bater, velho. Ah, aqui é skills de piloto, né, velho. Piloto de fuga. Olha lá, olha lá, já tem um aqui, velho. Pera aí. Que isso? Ih, tá mirado, velho. Cuidado. Tá mirado, não. Ai. Ai, ferrou. Não, desvia. Tô tentando... Ai, caraca, velho. Não, velho. Não acredito. Não, velho. Agora a parada ficou séria, hein, velho. Agora a parada ficou séria. Na arma mesmo, velho. Na arma? Eu vou pegar sniper, hein, velho. Pegue sniper. Fica aqui longe, ó. Tá acertado, velho. Cadê? Deixa eu só achar ele no mapa aqui. Ah, ele é esse aqui? É esse aqui, ó. Ah, você tá... Ah, você tá... Onde que ele tava, velho? Ele tá ali atrás de nós, velho. Tá vendo? Ele tava no campo de golfe. Você tá de carro, ó? Hã? Não. Boa! Matei um vacilo, hein? Era ele que tava parado ali de carro, velho. Era ele. Mancado, hein? Mancado, velho. Você é de presidente, Cleo, né, gente? É isso aí. Presidente? É. Ô. Vamos lá, velho. Vamos... Corre, corre, velho. Corre. Corre que ele tá vindo, hein. Deixa eu ver o que a gente tem de arma boa, velho. Temos armas interessantes? Uh. Você acha essa arma interessante, ó? Olha aqui. Nossa senhora, hein? Você acha, né? É. Ô, louco, tô levando tiro, velho. Tô levando tiro. De onde? De onde? Ele tá de sniper. Ele tá pra lá, ó. Cuidado. Não sei nem de onde ele tá vindo, velho. Ele tá pra lá, ó. Eu tô... Eu tô vendo... Ai! Nossa! Eu não vi de onde ele tava, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cleo é vacilo, né, gente? Deixa eu pegar aqui meu sniper. Caraca, eu não consigo acertar ele. Aê, peguei. Boa, velho. Mancada, velho. Mancada. Foi tão difícil pegar aquele helicóptero. Foi mesmo, hein? Pegar o helio. Nem peguei. Onde que você tá? Tá aqui atrás de você? Olha ele lá, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cadê ele? Ele vai surgir, hein? Você tá embaixo ou em cima? Embaixo. Na montanha, Lidinho. Na montanha? Ah, na rua, na rua, na rua. Na rua? Ai, caramba. Eu não sei onde ele tá, velho. Ali, 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 ó. Tô dando tiro lá, ó. Correu. Boa. Ai, meu Deus. Acertei. Não morreu. Mentira. Boa. Oi. Boa, velho. Caralho, você viu? Nossa, o Cleo, sem treinar um pouquinho aí pra vir. Onde que tá você, Al? Eu não sei onde tá você, velho. Eu tô atrás de você, velho. Ô, Mike, você não tem mapa ali, não. Atrás de você? Ah, na verdade. Ah, não morreu. Ah, rapaz. Sai daqui, velho. Vacilão. Como assim esse carro caputando? WTF? O que é que é que é o maluco? Que jogo de moto aqui, velho? Sai daqui, mano. Olha os caras, velho. Quem? Nossa, me atropelaram bonito aqui, velho. Como assim, velho? Os caras vieram de carro na covardia. Nossa, covardiça, hein, velho. Tinha que chegaram as capangas, velho. Chegaram as capangas, né? Chegaram as capangas. Ah, quando tá minigun, não tem nessa, não, velho. Deixa eu pegar um carro pra salvar o almo, velho. Ai, o cara tá aqui? Ah, velho. Nossa, os caras são assassinos sangue frio, velho. Eles param o carro e te matam. Ah, bom. Olha. Que cruel isso, hein? Careces? Toma aí, velho. Boa. Cadê você, ó? Olha, eu tô aqui, velho. Eu não tô achando você no mapa. Eu tô na rua. Na rua? Você tá por perto aqui? A rua da amargura. Você tá por perto aqui? Tem alidos. Ele tem alidos, velho. Eu tenho alidos? Ele tem alidos, hein? Olha, eu vou pegar o mesmo carro que ele veio, hein? Vamos lá. Também tem alidos, gente. Voltei, voltei. Ih, o cara tá ali, velho. Cadê o Alan? Na rua, velho. Nossa, tomei tecla, velho. Eu tô lá embaixo, velho. Eu tô descendo. Ah, eu tô vendo você. Vem reto aí, vem reto aí. Vem reto aí. Nossa senhora! Vaza, 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 vaza. Que isso, velho. Pô, bom de avanço. Pô, velho, você não veio reto, não? O cara começou a atirar insanamente, velho. Fica mal. Deixa eu ver. Não, não, de boa, velho. Pegar esses caras no sniper mesmo. Eu não sei onde ele tava sendo. Falar o sniper, velho. Deixa eu pegar aqui meu sniper. Pô, esse lugar aqui é interessante, hein? Acho que não vai chegar lá. Boa! O cara tá na região ali da mata, velho. Da mata costeira, né? Nossa, os policiais estão atrás deles, velho. Pô, velho. Nasci no limbo aqui. Não tem nada aqui pra ver. Eu realmente não sei onde você tá. Tô te procurando, mas não te acho, velho. Pô, eu tô numa casa aqui mó chique, hein? Achei o João. Ai, João. Ai. Cadê você, ó? Você amostra? Você amostra no mapa, velho? Por que você vacila ali atirando? Nossa! Ah, eu dei um headshot ali, velho. Como que não pegou? Boa! Esse mula foi. Ô, Mike, tô embaixo de você, velho. Embaixo? Ah, beleza. O Cleo tá vindo, hein? Cuidado. Sério que ele tá vindo? Vamos pegar isso, mano. Sério isso. Pior que tá vindo, velho. Pior que tá vindo. Vou jogar RPG ali. Ah, ele saiu do mapa. Ah... Peguei! Nossa! Boa, velho. Nice. Vamos pegar um carro aqui, ó. Vamos pegar um carro e vazar, velho. Peguei, velho. Vamos pegar um carro e vazar e finalizar o vídeo, hein? Porque a gente tem testes a fazer, né, Alan? Temos testes a fazer, velho. Nossa, o Cleo chupa essa, hein? Ai, caraca. Chupa essa manga, velho? Pergunta pra ele se tava doce depois. Tava docinha, cara. É. Peguei um carro aqui, velho. Peguei um gt-40, hein, velho. Peguei um gt-40, hein? Só vem. Beleza. Ó, ó, ó. Só vem, velho. Eu vi a malandragem. Não, por que que eu saí, velho? Vai, vai, vai. Entra, 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 Alan. Vai. Vai, velho. Boa. Vai, vaza. Ah, bom, velho. Putz, foi mal. Que isso? Esse ano, né, velho? Pra palhacinha, só falta narizinho, assim, né? Vamos pegar um carro vazado aqui, ó. O Alan fica de palhaçadas aí, né, velho? Você meio que dificultou as coisas, Mike. Eu não quero falar nada não, assim, né? Mas... É a falta de costume, Alan. Dá aquele desconto, assim, pro parça, né? Nossa, tá rolando... Nossa, que HS foi esse, hein, velho? Ah, tomei também. Virou mata-mata, velho? Virou mata-mata essa porra? Mata-mata é pouco, velho. Isso aqui virou guerra mundial, velho. Guerra mundial... Bora, velho. Guerra mundial insana, né? Vem cá, Alan. Vamos encerrar o vídeo, velho. Ih, tem... Tem nego com tanque, hein, velho? Fica esperto. Eu tô vendo, velho. Eu vou pegar o busão aqui, velho. Eu já chego aí pra te buscar. Ó, eu estou com o veículo. Será que esse aqui é você? E aquele ali não é você, não, velho. Cadê você, Alan? Vem, velho. Ai, meu Deus. Eu tô com um jeep muito da hora, hein? Falei paz, velho. Daí tudo... Peraí, velho. E esse busão aqui, velho? Ai! Ó, Mike, que freio. Tendo aí, tendo aí. Fica parado, velho. Pede paz aí. Ergue a bandeirinha branca, velho. Hashtag paz? Ou encerra na paz todo mundo aqui, né, velho? Não vale a pena. Grande, Alan. Ah, mas a polícia tá atrás de mim, velho. Que tipo de paz é essa? Ah, daí a polícia tem que prestar contas, assim. Eu vou ligar pro leste, eu vou ligar pro leste. Boa. Tenho minha vá de volta, então, paz. Não entendi. Vamos ver níveis de procurar. Hashtag paz sem que pá. Ah, hein. Ele queria... Ele só queria a van dele de volta. Só isso. A van do palhacinho, velho. Vai fora, polícia. Mano, tem um tanque. Beleza, velho. Eu tô de boa, hein. Nada com o tanque, velho. Deixa eu ligar pro leste. Ai, o cara tá de tanque aqui, velho. WTF? Ele vai te matar? Acho que não. O cara tá insano ali. Ô, Mike, tá chegando, assim, o... Tô vendo um helicóptero. Público, hein. Entra, entra, hein. Boa, velho. Para essa porra. Vai, entra, que a polícia tá vindo. Ah, velho. Eu acabei de remover o nível de procurar. Eu vou remover? Relaxa. Como eu vim? O outro pulando da voa lá, velho. Ah, velho, a polícia tá batendo. Vai, ó. Sai daí, velho. Meu Deus do céu, Berg. Nós vamos morrer, velho. Hã? Ah, bom. Ah, todos estão entrando, velho. Olha só, é 1,50 a passagem, olha. Quem entrou, entrou. Vamos ver, ó. Quem não entrou, não entra mais, hein, ó. Acho um lugar bacana pra lá estacionar e finalizar o vídeo, hein, ó. Olha só. Vamos lá, velho. Vamos no campo de golfe onde tudo começou, né, Mike? Ih, que isso? Ah, bom. Aquele, acho que ele não pagou a passagem, né? Ah, vaza. Esse aqui é o motorista bem bom, né? Não, relaxa, gente. A gente tá fazendo, assim, um passeio, assim, na paz, né? Deixa eu olhar pra trás dos passageiros, né? Um passeio muito interessante, né? É, o Mike. Ah, o que? O que foi, velho? O que foi, velho? Tinha um NPC aí dentro, mas é que... Eu uso muito pra campainha. Tocou a campainha, velho? Tinha uma visita do Mike. Que vacilo, hein? Nossa, tava só muito vacilo, velho. Que isso, velho? O campo de golfe é pra lá. Não, não, não. Aqui é um belo sessão. Aí? Ah, então beleza, né? Então começa a encerrar o vídeo que a gente vai ficando por aqui, hein? Isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece do like. Vamos tentar bater uma meta bem legal. 2, 3 mil, hein? O que você acha de 2, 3 mil? Acho bom, hein, velho? Eu acho bom, hein? Nossa, olha um felter aqui. E galera, se vocês assistirem e apoiarem, a gente vai trazer mais vídeos de zoeira, vídeos de informação... Corridas e serviços, hein, velho? Corridas e serviços. É isso aí, valeu, hein, Mike? Valeu, gente. Um abraço, hein? Valeu, o Cleo, o Jão e o Bial que participarem também, hein? Isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Fui! Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.